Quais são as piores tentações que existem? São muitas, as mais variadas possíveis. Mas antes de falarmos sobre o tema, vamos abordar um pouco sobre as fraquezas, porque é justamente por causa das fraquezas que os seres humanos caem em tentação. Na verdade, Lúcifer conseguiu alcançar o seu objetivo ao tentar os seres humanos, porque eles fraquejaram. E depois que os tentou e eles decaíram, os próprios seres humanos é que produziram todo o lixo energético que está no entorno da Terra, as formas de pensamentos, os fantasmas e os demônios, dos pensamentos e dos sentimentalismos que vagam por aí assediando as pessoas. faz-se necessário compreender que tudo o que o ser humano pensa, que o ser humano sente, que o ser humano fala, que o ser humano faz, assume uma forma. O ser humano vai lançando projéteis sentimentais e emocionais para o universo. São como projéteis, entre aspas. E tudo o que o ser humano projeta acaba voltando, porque uma vez que alguém lança algo, isso se desenvolve, isso amadurece e está por fim pronto para a colheita. Não é à toa que a vida sobre a Terra hoje está tão caótica, que as pessoas levam uma vida tão problemática hoje. É a era do retorno. Tudo está voltando. Os frutos estão amadurecidos para que a humanidade experimente o que ela mesma semeou ao longo dos milênios. E a semeadura foi terrível. E sendo a semeadura terrível, é claro que a colheita também não será nada agradável. Já não está sendo. Já não está sendo. Então, tudo o que o ser humano deseja, tudo o que o ser humano quer, que ele pensa, que ele sente, ele atira para algum plano. E isso acaba, em determinado momento, retornando para ele. É um ciclo. É um retorno constante das coisas. Então, os próprios seres humanos é que sujaram a parte do universo em que se encontram. toda essa sujeira energética, toda essa sujeira emocional. E isso agora, atuando sobre a humanidade, vai tentando a humanidade. Os próprios fantasmas e demônios configurados pelos seres humanos agora estão ostentando de forma assídua, de forma repentina. E os seres humanos precisam estar vigilantes. Não é à toa que Jesus disse que faz ser necessário vigiar e orar para não cair em tentação. Se alguém não quiser cair em tentação, precisa habituar-se a praticar a vigilância e a oração. E o que é a vigilância? É a vida intuitiva. É ter o espírito desperto dentro de si, atuante, sempre inspecionando o entorno através da inteligência emocional do sexto sentido. Ou seja, da intuição. Uma pessoa intuitiva, ela presente os riscos, os perigos das tentações. E uma pessoa intuitiva consegue se precaver? Uma pessoa intuitiva, diante dos riscos da queda, consegue se contactar a energias melhores, de tal modo a escapar. O que não significa que uma pessoa intuitiva também venha a toldar lentamente a sua intuição, senão mantive-la sempre atuante. O ser humano precisa manter a intuição sempre atuante, precisa promover a manutenção da mesma. Não basta despertar uma vez. Uma vez que o ser humano está desperto, ele precisa promover constantemente a manutenção da sua vida interior através da vigilância, como Cristo já disse há dois mil anos. Somente isso torna o ser humano realmente apto a lidar com as tentações. e vencê-las, escapando delas através de uma sensibilidade que permite identificá-las e rechaçá-las antes que elas se acomodem na mente ou nas cavidades em volta do espírito que constituem a alma e que são contaminadas pela mente quando o ser humano alimenta pensamentos de péssima espécie. Então, o ser humano é responsável por tudo o que acontece em sua vida. As próprias tentações que o tentam e o derrubam apenas chegam até ele porque ele tem dentro de si uma sintonia parecida com essas tentações por causa da fraqueza. A fraqueza estabelece elos de ligação e através destes elos de ligação o mal chega ao ser humano. Se o ser humano não chamá-lo o mal não vem até ele. Se o ser humano chamar apenas o bem o bem se aproxima o bem o fortalece. E quando falo bem não me refiro àquilo que as pessoas entendem por bem. Ou seja, esses conceitos pseudo-benéficos onde o ser humano imagina de forma unilateral o que seja bom e passa a seguir essas recomendações da mente de forma mecânica. O bem não é isso. Isso é um falso bem. Isso é apenas um arquétipo falsário da mente que manipula o ser humano. O ser humano é manipulado pelos seus próprios pensamentos contraditórios. Quando ele não tem um espírito ativo e atuante dentro dele. Ou o espírito desperta se mantém desperto e utiliza a mente como um instrumento ou do contrário a própria mente com os pensamentos contraditórios acaba atirando o ser humano em inúmeros caminhos errados contraditórios onde ele se fere de inúmeras formas por causa da sua desatenção. Então inúmeras são as tentações que surgem por causa da fraqueza a sensualidade a sexualidade a mania de ficar reparando nos outros ficar falando dos outros a tentação de ficar fofocando de ficar conspirando contra as pessoas quantos indivíduos conspiradores não estão por aí notadamente dentro das religiões as religiões são verdadeiros antros de pessoas conspiradoras que ficam falando mal de seus semelhantes que ficam conspirando que ficam ironizando que ficam menosprezando o próximo para se sentirem maiores esses que ficam menosprezando os outros é porque o fazem para se sentirem maiores mas nisso comprovam a sua pequenez e no mundo religioso isso está repleto de pessoas assim como na espiritualidade bagaceira que é vendida por aí existe muita falsidade existe ali apenas a busca por dinheiro é como a doutrina da prosperidade das religiões não que não se possa buscar a prosperidade mas o problema é quando se perverte os conceitos religiosos e se torna os conceitos religiosos instrumentos baratos para conquistar a riqueza enganando os outros os pastores falsários que o digam esses pastores salafrários que enganam os seus semelhantes para enriquecer na espiritualidade bagaceira é a mesma coisa os políticos os corruptos esses indivíduos estão profundamente afundados no mundo das tentações por causa da ganância da vaidade da prepotência da arrogância são todas essas tendências perversas e decadentes que dominam o mundo político onde as figuras políticas querem apenas o destaque querem apenas a projeção a riqueza e o poder e nada mais e fica por aí seja na esquerda na direita no centro ou onde for infelizmente as pessoas ainda ficam brigando para defender seus políticos de estimação sendo que esses políticos de todos os lados não estão nem aí para seus seguidores existe lá apenas falsidade então as tentações estão em tudo quais são as piores tentações sim o sexo a sensualidade mas a falsa religiosidade é também algo perverso está ali a tentação da superioridade da arrogância da vaidade o mundo da moda olhem só que tentação ou quantas tentações não estão atuantes e por trás do mundo da moda o manipulando para tornar as pessoas dependentes de todos esses lixos modísticos que são colocados à disposição na venda no mercado de consumo a busca por tecnologias cada vez maiores e solucionadoras ou pseudo solucionadoras dos problemas é também resultado de muita tentação de muita tentação então todos os fantasmas e os demônios configurados pelos seres humanos estão aí estou com a garganta meio ruim estão aí atuando sobre a humanidade sem falar os espíritos desencarnados espíritos trevosos que estão aí em volta dos seres humanos os tentando os desviando do seu caminho para que se percam porque quem é das trevas quer que os outros se percam quem é das trevas arrasta para as profundezas os seus semelhantes porque o trevoso ele vive nele uma verdadeira satisfação de prejudicar o outro de retirá-lo do caminho luminoso e atirá-lo no caminho das trevas então são inúmeras as tentações são inúmeras as fraquezas e as pessoas vivem no meio de estimar de tentações de energias perversas e vão alimentando todas essas trevas porque se essas trevas existem elas foram configuradas e são alimentadas pelos seres humanos Deus não criou as trevas os planos luminosos não criaram as trevas mas os seres humanos por causa de suas fraquezas é que passaram a atirar energias e radiações perversas e isso foi constituindo todas essas trevas e hoje a humanidade está aí à mercê da sua baixeza à mercê da sua decadência da sua perversidade e todas essas trevas agora vão se lançar sobre a humanidade todos esses fantasmas e demônios vão se lançar sobre a humanidade já estão se lançando isso vai gerar brigas intrigas fofocas desentendimentos guerras desajustes sociais na política na economia na vida familiar na vida entre vizinhos as pessoas vão se desentender cada vez mais porque estas trevas se lançarão cada vez mais sobre a humanidade porque as trevas querem a submersão a submersão da humanidade as trevas querem que a humanidade afunde no meio de todo esse lixo energético porque se a humanidade despertar as trevas deixam de ser alimentadas são os próprios seres humanos que alimentam as trevas com seus pensamentos seus sentimentos suas ações e suas palavras e se a humanidade realmente despertasse as trevas secariam elas minguariam elas não teriam mais o alimento energético e desapareceriam com o passar do tempo mas esses fantasmas e demônios agora serão soltos para que se lancem sobre a humanidade arrastando para as profundezas aqueles que alimentam essas trevas para que paguem por tudo que fizeram de mal para seus semelhantes certo gente muito obrigado pela atenção um forte abraço para todos e até a próxima valeu gente